Olá, eu sou Denilson Silva, locutor publicitário, e se você está em busca de uma locução com excelente qualidade, uma boa interpretação para o seu projeto, além disso, sem vício, você pode contar comigo. É só entrar em contato comigo através do meu site, que tem um chat lá, é denilsonlocutor.com.br. Deve estar aparecendo aí na tela o site, e com certeza você vai conseguir falar comigo. Tem também o meu e-mail, que é o contato arroba denilsonlocutor.com.br. Prometo que não vou demorar em responder. Então, envia lá, que com certeza eu vou ver, e vou te retornar através do e-mail. Ah, mas tu deve cobrar muito caro. Não, calma, faz assim. Me envia o texto ou roteiro que você tem. E aí, a gente começa a conversar sobre o orçamento, ok? Então, eu fico aguardando o seu contato. Confira agora um pouco do meu trabalho. Sua infraestrutura de armazenamento acompanha os requisitos corporativos, ou falta ela a agilidade para modernizar sua organização? Como a TI continua sendo uma vantagem competitiva para os líderes do setor, como você pode garantir que sua infraestrutura está pronta para o futuro? Agora é a hora de hashtag Get Modern. Modernize a infraestrutura, inclusive o armazenamento convergente totalmente flash, e o software Define Storage, e ofereça base para dar suporte ao mundo atual com várias nuvens e orientado por aplicativos. A modernização da infraestrutura é a primeira etapa em direção à transformação da TI, que pode ajudar na adaptação e na concorrência das organizações e mercados cada vez mais dinâmicos. A Dell EMC pode ajudar você a obter uma visão crítica sobre como sua infraestrutura pode levar a melhorias no desempenho e no TCO. Compreenda os benefícios e o impacto nos negócios que uma infraestrutura moderna pode proporcionar à sua organização. Nossos especialistas oferecerão um caso de negócios totalmente personalizado para que você mude para uma infraestrutura moderna. Veja como. Etapa 1. Faça uma avaliação hashtag Get Modern. Uma avaliação gratuita da infraestrutura hashtag Get Modern analisará o desempenho de sua infraestrutura e ilustrará medições comparativas de custo e desempenho da mudança para a infraestrutura moderna da Dell EMC. Avaliamos seu ambiente, inclusive o desempenho do servidor, do armazenamento e da rede, oferecendo uma visão crítica de suas operações de TI atuais. Etapa 2. Trabalharemos com você para detectar os desafios da sua empresa, seus objetivos e seu direcionamento para o futuro. Etapa 3. Nossa equipe elaborará uma proposta de infraestrutura moderna para atender às suas necessidades. Você recebe uma proposta totalmente personalizada, demonstrando a economia e as melhorias no desempenho resultantes da mudança para uma infraestrutura moderna da Dell EMC, com TCO financeiro completo e um resumo dos benefícios para os negócios. Porque a Dell EMC somos o principal fornecedor de infraestrutura de TI, tudo o que você precisa em um só lugar. Ajudamos milhares de clientes a modernizar sua infraestrutura para agilizar sua jornada rumo à transformação da TI. Visite dellemc.com.br.getmodern. Tribunal de Justiça de São Paulo apresenta Vida Digital Hoje não se faz mais nada sem a internet. Portanto, é fundamental que você saiba usá-la de forma segura. Para isso, reunimos algumas dicas que podem te ajudar. Seu smartphone possui senha? Para ter mais segurança com as informações pessoais, mantenha-o sempre bloqueado com senha. Você não quer fotos e dados bancários expostos a qualquer um, não é mesmo? Muitas informações preciosas estão no seu celular. Proteja-as com senhas fortes. Para mais informações, consulte a cartilha no site do TJSP ou o diretor responsável.